Essa semana conversei com os amigos aí do Brasil sobre como está o comércio de jogos retrôs em terras brasileiras e eles me questionaram como é que é o comércio aqui no Japão basicamente me perguntaram como são as lojas de usados, os leilões e o comércio online de videogames retrô então eu resolvi fazer melhor, responder a essas perguntas num vídeo mais completo dando exemplos de como eu compro os meus jogos por aqui e tudo isso vai ser agora então, bora! Existem três principais formas de comércio de jogos retrô aqui no Japão o primeiro, as lojas especializadas em videogames retrô o melhor exemplo e a mais famosa é a Super Potato segundo, as lojas de produtos usados como por exemplo a Hard Off e a terceira são os leilões um exemplo é o Yahoo Actions só que pra entender cada um desses comércios detalhadamente eu vou dar exemplos práticos com os jogos que eu vejo corriqueiramente nesses locais e dizer na prática quais as vantagens e desvantagens de cada um deles vamos começar com as lojas especializadas em videogames retrô eu já fui em duas Super Potatoes a loja de Nagoya e a loja de Osaka e com certeza você vai querer me perguntar isso aí, o que você comprou lá? e eu te respondo com absoluta clareza absolutamente nada na Super Potato e em todas as lojas especializadas em videogames retrô tudo é mais caro que em outras lojas dando um exemplo um jogo extremamente comum e barato de se encontrar como Street Fighter 2 de Super Nintendo na Super Potato sai até 20 vezes mais caro que numa Hard Off por exemplo um jogo desses na caixa com manuals e tals sai em média de 2 a 5 dólares numa Hard Off e na Super Potato deve sair mais ou menos entre 20 até 50 dólares claro né, depende do estado esses que eu peguei pra te dar de exemplo eu escolhi exatamente por estarem em variados estágios de conservação por isso coloquei essa média tá isso aí, eu já entendi lá é mais caro então qual a vantagem da Super Potato? a vantagem é que você encontra quase de tudo nessa loja de jogos comuns como esse Street Fighter 2 a raros como Aria 88 ou bem difíceis de achar como Castlevania Symphony of the Night de Playstation tanto que quando eu fui lá encontrei muitos estrangeiros na Super Potato inclusive brasileiros que me conheciam pelo canal e isso não só nos jogos nos aparelhos e acessórios acontece o mesmo coisas difíceis de achar você encontra na Super Potato acho que ficou claro o que são as lojas especializadas em videogames agora vamos para as lojas de usados a Hard Off talvez seja o melhor exemplo desse tipo de loja lá não é um local que vende exclusivamente videogames vende de tudo mangás, eletrônicos, roupas, revistas, livros, artigos de pesca, camping, móveis, etc, etc e etc a Hard Off é uma rede de lojas mas há outras lojas de usados com redes menores como por exemplo a Second Street e lojas de bairro também para você ter uma ideia na região que eu moro tem 4 Hard Offs 4 lojas de outras franquias e 4 lojas independentes deu para perceber né as lojas de usado fazem muito sucesso aqui no Japão porque tudo que é vendido lá em geral é muito bem conservado e de qualidade e de marcas boas e em média metade do preço de algo novo as desvantagens é que o preço não é tabelado então um jogo pode custar 1 dólar em uma loja e pode custar 5 em outra dependendo da região em que a loja está e tem mais por ser uma loja que vende de tudo muitas vezes a parte destinada aos videogames é minúscula e consequentemente a variedade de itens também é pequena tem lojas que o foco é maior em jogos retros e tem lojas que quase não tem nada de antigo parece até mesmo uma loja de videogames novos por toda essa diversidade em toda cidade que eu vou aqui no Japão eu procuro alguma loja de usados local porque sempre é uma surpresa o que nós podemos encontrar lá exemplos eu tenho vários como por exemplo quando eu fui para Toyama em uma Hard Off eu achei esse Resident Evil 2 de Dreamcast a 8 dólares ou quando eu fui para Komatsu e encontrei Fighters History Dynamite de Neo Geo AS no Junk de lá ah, os Junk muita gente me pergunta o que são os Junk são aqueles setores com produtos mais baratinhos que ficam encalhados o famoso bacião quase sempre tem coisa bem legal lá mas você tem que ter sorte a principal desvantagem é sem dúvida que essas lojas de usado não tem muita variedade se você estiver procurando algo bem específico como por exemplo um Super Metroid um Mega Man 7 ou um Aladdin de Super Nintendo Mega Drive ou um Quack Shot vai ser difícil de você encontrar a terceira opção são os leilões online ou sites de venda como por exemplo o Yahoo Actions o Rakuten ou o Mercury nos leilões a variedade de itens é imensa só que depende muito do interesse das outras pessoas no dia eu vou falar para vocês que 80% do que eu tenho aqui vem de leilões e eu só peguei itens extremamente baratos tem vários vídeos aqui no canal de lotes de aparelhos de videogame como Super Nintendo Nintendo 64 Playstation a centavos de dólar e muitas vezes acontece algo inusitado um jogo muitas vezes sai mais caro sozinho do que nos lotes desses leilões um exemplo é esse jogo aqui o Tekken eu fiz um vídeo falando de como foi o desenvolvimento do jogo e queria ter uma cópia para mostrar só que o jogo sozinho estava em média de 5 a 8 dólares e eu comecei a pesquisar nos leilões e tinha um lote que estava a 8 dólares de vários jogos de Playstation inclusive vários repetidos eram mais ou menos 30 jogos dentre esses jogos haviam duas cópias de cada Tekken essas edições aqui as Black Label e os Best Hits eu dei um lance e ninguém cobriu quer dizer o lote de 30 CDs saiu mais barato que apenas um jogo é, mas também veio junto dezenas de jogos que aparentemente ninguém queria nem eu só que nem sempre é assim nos leilões achar algo barato e interessante não é corriqueiro você deve ter visto aqui no canal que eu ganhei recentemente dois lotes de jogos de Playstation 3 a 1 centavo sim, nesse instante os jogos de Playstation estão realmente bem baratos mas como eu falei nem sempre os leilões são um bom negócio eu já vi em leilões alguns itens que saíram quase o dobro de um site comum como por exemplo o Mercury que vende itens usados com preços fixos o Mercury é tipo um mercado livre daqui do Japão isso acontece pelo modo que são os leilões no Japão o item começa com uma moedinha o menor valor possível 1 iene que equivale mais ou menos a quase um centavo de dólar você pode dar o lance mínimo ou seja 1 iene ou colocar um teto de valor como por exemplo eu quero pagar até 1.000 ienes que dá mais ou menos 7 dólares colocando 1.000 ienes continua aparecendo 1 iene se alguém deu um lance menor aparece que alguém você no caso deu um lance de 1.000 ienes mas o valor vai alterando até chegar no seu limite os 1.000 ienes se alguém te ultrapassar você recebe uma notificação que seu lance foi superado mas o pior é quando o item está finalizando todo mundo que deu lance é notificado e não adianta dar lance no último segundo não porque a cada lance acrescenta um tempo tipo uns 5 minutos para dar chance para alguém cobrir esse lance então vamos revisar as lojas especializadas em games como a Super Potato tem uma grande variedade porém o custo é maior que a média de preço de outras opções de loja aqui do Japão eu indico essas lojas se você vier aqui a passeio e se quiser algum item bem específico porque com certeza lá você vai encontrar mesmo que seja mais caro o tempo e o transporte que você vai economizar acaba compensando as lojas de usados como Hard Off tem preços variados dependendo da região e não tem tantas opções pode ter que uma loja tenha muita coisa e em outra não ter praticamente nada e os famosos Junk são desse tipo de loja os leilões online como Yahoo Auctions tem muitas opções só que necessitam ter um tempo para acompanhá-los deve-se estipular um teto e pesquisar quanto está o item que você procura em sites de venda fixo como por exemplo o Mercury para você não pagar acima do valor de mercado né eu espero ter solucionado algumas curiosidades do mercado japonês de games se você tiver mais alguma questão me fala aí nos comentários quem sabe a sua questão não vira tema de outro vídeo para não sair do tema lojas de games eu fiz um vídeo falando sobre a história dessas lojas de usados e outro dizendo como que é que se importa games aqui do Japão